Quem na casa é sua, explicando o direito, o seu interesse. Pois é, é cada vez mais frequente o número de aposentados prejudicados por golpes de todos os tipos que vão de fraudes de empréstimo consignado ao uso indevido dos dados pessoais para a criação de cartões de crédito. É muita caca, né Tati? É muita sem-vergonhice. E o pior, Totó, nem sempre é fácil reconhecer um golpe, já que os fraudadores estão cada vez mais especializados e possuem uma ampla variedade de meios pra agir. Muitos se passam por funcionários do INSS, por gerentes do banco ou até mesmo por advogados. Pra isso, utilizam cartas, e-mails, WhatsApp, telefonemas e até mesmo visitas pessoalmente na residência da vítima. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora, ao vivo, com o advogado Alex Antônio Ramírez, que é pós-graduado em Direito Constitucional e especialista em Direito Penal. Bom dia, doutor Alex, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu já começo lhe perguntando quais são os golpes mais comuns, ainda mais agora em tempos de pandemia. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia aos demais ouvintes. Eu deveria falar pra vocês assim, falar sobre fraude, sobre fraude contra aposentados e pensionistas, ainda mais nessa época de pandemia, eu perderia, sem sombra de dúvida, uma semana falando sobre isso, sobre esse tema. A variedade é enorme, são muitas fraudes, são muitas fraudes. E o que que acontece? É um grupo vulnerável, né? Nós sabemos aí que são pessoas que trabalharam a vida toda e agora estão num período de descanso e só querem gozar da aposentadoria de forma saudável, tranquila, em paz. Infelizmente isso não é possível, né? Então, eu poderia aqui elencar algumas fraudes, mas eu diria pra vocês assim, existe uma fraude que vem acontecendo desde 2015, nós tivemos uma pausa nessa fraude, e ela retornou em 2018 de maneira simples, a fraude que, como eu costumo dizer, o criminoso, ele se vale da teoria de Darwin, né? O crime não acaba, o crime se aperfeiçoa, o crime se adapta e ele vai evoluindo, né? Conforme a sociedade cria mecanismos de segurança, o criminoso, o ocioso, ele busca mecanismos pra burlar aquela segurança. E a gente fica à mercê desses criminosos. Existe uma fraude que tem chamado a atenção e ela é difícil de ser identificada se o aposentado pensionista não analisar com paciência, com calma, os extratos dos seus dados. É uma fraude que ela consiste na inserção indevida e fraudulenta de um desconto indevido, tanto na aposentadoria, quanto na conta corrente ou poupança das instituições bancárias. E por que e como que ela acontece? Ela acontece porque tanto a legislação do INSS como a legislação que trata, no que se refere a essa questão bancária, ela permite que entidades, que instituições insiram um desconto no INSS e na agência bancária mediante o fornecimento de dados do cidadão e uma assinatura. E o que que acontece? Essas entidades, essas instituições, elas não têm um treinamento, um pessoal treinado pra identificar a paciência, a veracidade, a legitimidade dessa assinatura. Que na maioria das vezes, por mais que a olho nu a gente possa identificar a diferença, na maioria das vezes são assinaturas muito próximas da assinatura do aposentado. Mas que um expert, o perito, que geralmente nós vamos falar adiante, nomeado pelo magistrado no processo, ele identifica através do exame grafotécnico a falsificação dessa assinatura. E esse crime, ele se tornou tão corriqueiro que a Polícia Federal já vem investigando há alguns anos, os juízes têm mandado cópias dos laudos periciais produzidos nesses processos, constatando o crime de falsificação dessa assinatura. E aí, eu vou deixar pra vocês me indagarem alguns detalhes, né? Porque eu ficaria aqui horas e falando sobre esse, sobre essa fraude e sobre outras milhares de fraudes, tá? Mas, em tese, ela é de difícil percepção porque os valores, na maioria das vezes, são valores pequenos, são valores baixos. E o aposentado ou pensionista, na maioria das vezes idosos, né? Eles não têm o costume de olhar o extrato do benefício do INSS. Primeiro porque é burocrático, né? A gente não tem acesso de maneira fácil, vocês devem saber bem disso. E na agência bancária também não, dificultam o nosso acesso, infelizmente, mesmo sendo direito. O aposentado ou pensionista percebe que há ali um valor ínfimo? Ele, na maioria das vezes, ele pensa que aquele valor é um valor embutido de algum empréstimo, consignado que ele fez, algo que ele reconhece. E aí, na maioria das vezes, o aposentado ou pensionista, a pessoa, a vítima, só fica sabendo quando um conhecido, um parente, um amigo próximo, ou, quem sabe, um advogado, alguém que trabalha no meio jurídico, alerta, fala, olha, analise bem, analise com mais calma o seu extrato, pode ser que tenha algo ali que você desconheça, tá? Puxa vida, hein, doutor? Então, além de nós agora, que a gente tem que analisar os nossos extratos, principalmente por causa dessa fuga aí dos números de CPF, né? Que agora a gente tem que também ficar ligado com aquilo que a gente gasta, com aquilo que vem pra gente aí, os e-mails, aquela coisa toda. Coitado dos aposentados também, que passaram já. Um perrengue que é viver nesse Brasil aqui cheio de impostos, agora tem que ficar ligado em relação também à aposentadoria que está recebendo, porque tem esses fraudadores. Doutor, tem uma maneira, assim, além, antes de olhar ou que os parentes auxiliem, de uma forma fácil pra saber se tá sendo, se esse aposentado tá sendo lesado? Claro, Totó. Eu vou só fazer um link com a resposta anterior e vou dizer pra você o seguinte, a maioria desses aposentados, que inclusive nos procuram, eles são fraudados não de uma só vez, não apenas uma vez, mas várias vezes. Eu tenho casos de clientes que sofreram há tempo, tanto pela via do INSS quanto pela via bancária, mais desses cinco descontos indevidos, de associações, sindicatos, seguradoras, etc. Então, é um caso alarmante, alarmante. E detalhe, esse aposentado não tinha conhecimento, não tinha conhecimento dessa fraude, tanto no banco quanto no INSS. Pois bem, você me perguntou qual seria uma forma simples. Olha, Totó, não existe uma forma simples. A forma é atenção a todo momento. E isso que é chato, isso que é triste, porque o aposentado, ele está numa fase da vida dele que ele deveria aproveitar os netos, a família, né, viajar e não ficar olhando extrato bancário e extrato de INSS. Mas vamos lá. O parente, a pessoa mais próxima ali, porque muitas vezes são pessoas vulneráveis, né, volto a dizer, não estão ali pra ficar olhando analiticamente extratos, mas você pode chamar, nós temos hoje o link do meu INSS, tá, acho que na internet tem informações mais precisas, mas você pode acessar, os aposentados acessam pelo celular, pelo computador, de maneira segura, você cria uma senha importante que somente a pessoa tem essa senha, não passe a senha pra... pra um amigo próximo. O aposentado tem que confiar em alguma pessoa, claro, um filho, né, mas é importante que essa senha seja de uso exclusivo desse aposentado e pensionista. E aí, o que que eu digo? é, olhe com mais frequência, mês a mês, os extratos do INSS, que você tira ali imediatamente, né, todos os extratos, inclusive, e os extratos bancários, e analise ali, com um pouquinho de atenção, item por item, porque o aposentado sabe o empréstimo que ele fez, o aposentado conhece a dívida que ele tem. Então, ele vai ver que alguma coisa está errada, ali tem uma cobrança de 50, de 60, de 30 reais, que não condiz com os empréstimos que ele fez no passado. E aí, ele vai, obviamente, procurar informações, CCS, seja na instituição bancária, ou, nesses casos, procurar um profissional, um advogado, um advogado que saiba analisar com calma e dizer para ele se ele está sofrendo uma fraude. Tá bom? Tá certo, explicado. Mas, e daí, o que fazer em seguida, doutor? É acionar, né, claro, o advogado, mas a gente precisa fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil? É caso de Polícia Federal? O que esse idoso precisa fazer a partir de então? Para cessar, né, isso aí, né? Ok, vamos lá. Eis a questão, né? Coitado dos nossos colegas lá da Civil e da Militar, se ficassem só por conta disso, eu digo a vocês, teríamos que abrir um expediente só para isso, são muitos casos, tá? No início, esses fatos começaram a chegar através de alguns clientes já aposentados, que estranhavam, né? E aí, eu comecei a investigar se você mesmo, ouvinte, pesquisar no Google, fraude contra aposentados. Várias delas apareceram lá, mas uma, que é essa do descrevido, ela ficará em evidência. Por quê? Porque é uma fraude que reiterou no país todo. É uma fraude que está já a investigação com a Polícia Federal, etc. Então, vamos lá. Antigamente, eu dizia para o cliente, volta a dizer, vulnerável, novento dele, eles são idade. Eu dizia para ele procurar para a delegacia. Parei de fazer isso. Por quê? Porque eu colocava o aposentado pensionista numa questão cível, em tese, né? Claro que nós temos o desdobramento da área criminal com a cível, mas nós colocavamos o cliente numa situação delicada. Ele ia até uma delegacia de polícia, num ambiente que não é saudável, a gente sabe disso, né? Para lavrar um boletim de ocorrência. A autoridade é ela que vai capturar o crime, estelionato, apropriação, etc. E eu fazia ele lavrar o boletim de ocorrência para anexarmos no processo. Parei de fazer isso e também parei de fazer o cliente. Acabou buscando a diplomática, amigável. Por quê? Nós sabemos, na prática, não seremos aqui hipócritas, nós sabemos, na prática, que é muito difícil a resolução desses problemas na via administrativa. E aqui eu reforço, com exceção do benefício previdenciário e seguro DPVAT, nenhum cidadão é obrigado a suplicar a improbria administrativa. Ele pode, sim, ir até o judiciário. Ele pode acionar o judiciário. O judiciário está aí para resolver esses problemas da nossa sociedade. O Estado chama para si o direito de resolver. Então, o aposentado pensionista que identificou uma fraude, procure um profissional de confiança, não caiam também no golpe de advogados que vai até a residência. Isso é perigoso. Contrate um advogado dentro do escritório dele, onde você conhece o endereço, o local de trabalho, onde você vai procurar ele para reclamar também do processo. Então, a partir desse momento, esse advogado vai analisar a viabilidade dessa ação e vai mover essa ação, vai processar essa ação no judiciário e o magistrado vai recebê-la. e aí nós teremos o trâmite legal, provavelmente a empresa juntará e aí com base em provas verdadeiras, em diversos processos, a defesa das empresas vão juntar um documento com uma assinatura fraudada. O juiz vai nomear um perito da confiança dele e fará o exame grafotécnico e com toda certeza. 99% de certeza que o grafotécnico vai apontar a falsificação da assinatura e esse aposentado desconhece esse desconto indevido. É assim que ele deve agir. Procurar o extrato, verificar. Constatou que existe uma fraude? Procure um profissional. Ele pode tentar via diplomática? Pode, com toda certeza. Mas, por experiência, esse aposentado vai adoecer, porque é muito difícil a resolução. Por isso, você não consegue falar presas e quando consegue, eles não querem estornar o valor. É muito difícil, tá bom? E que coisa, hein? Nossa, olha a situação, né? Verdade, Tati. Chega a adoecer esse idoso. Ai, que triste. Muito triste mesmo. Poxa vida, como a gente já comentou aqui, né? É o momento de descansar depois de ter cumprido aí a sua jornada de trabalho, né? Sim. De vida. E daí tem esses problemas sem solução, né, doutor? Quantos casos aí tem aí no seu escritório? Tô, tô. No meu escritório, nós distribuímos, acho que nesse período curto aí, acho que aproximadamente 300 ou mais ações, tá? Sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo tema. Não foge, praticamente. Mas eu acredito que no Brasil eu vou arriscar, porque eu tenho que fazer pesquisa bem abrangente em cada tribunal. Mas se você pesquisar aqui no Maturos do Sul, nós temos tranquilamente mais de 5 mil ações. Não contra a mesma empresa, mas empresas parecidas que, como a Tati disse no início, elas se utilizam do mesmo modus operandi, tá? Elas fraudam a assinatura do aposentado e pensionista, inserem com base na legislação no INSS e nas instituições bancárias, tá bem? E aí nós temos aí essa chuva de ações perante o judiciário. Infelizmente, o judiciário, aqui eu faço, existem muitos magistrados que aplicam de maneira categórica o nosso Instituto da Reparação Civil, né? O caráter, a gente chama de caráter pedagógico da reparação, que é a fixação de um dano moral de acordo com aquele caso. Claro que analisando, não vou entrar no mérito, mas analisando cada caso. Mas o que acontece? Como que você reprime o crime? Você reprime o crime punindo aquela empresa de forma categórica, de forma pedagógica, a dizer lá, olha, não pratique mais, o crime não compensa. E o que a gente vê na prática, muito embora tenhamos sentenças boas, os tribunais, por vezes, reformam essas sentenças. Então, eles julgam o cliente de ação para dizer que o cliente tem o direito, o cidadão tem o direito, aquele direito é verdadeiro, ele foi vítima, mas ele não pune a empresa. E aí a empresa pensa, poxa, se eu praticar isso várias vezes, eu não vou ser punido de forma financeira, ou seja, vou fazer isso. E aqui eu faço, um parênteses, a empresa em tese, porque nós temos quadrilhas especializadas através das reportagens e da ação da Polícia Federal, infiltradas dentro dessas empresas que agem de forma criminosa. e aí ação.